Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu vídeo. Se você chegou até esse vídeo, possivelmente você está buscando mais informações sobre o bug da Shein. E nesse vídeo eu vou passar todas as informações necessárias que vocês precisam saber antes de adquirir o curso para você saber o método de receber roupas de graça da Shein. Eu comprei o bug da Shein e eu vou contar a minha real experiência para vocês. Vou te falar se realmente funciona, se vale a pena, se de fato você vai conseguir receber roupas de graça mesmo. E também no final do vídeo eu quero deixar uma alerta de golpes que estão acontecendo aqui na internet, tá? Então eu peço que vocês me acompanhem até o final do vídeo para que vocês não percam essas informações de extrema importância, né? Antes de você decidir ou não, né, por comprar o bug da Shein. E o site oficial, né, que sempre me pedem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil para vocês. Muitos dias eu estava escutando essa história de bug da Shein, bug da Shein, receber roupa de graça. Assim, meu Deus, será que isso funciona mesmo, né? Vi diversas blogueiras recebendo, eu pensava comigo, né? Mas, ah, eu acho que é só blogueiras, pessoas famosas que recebem, pessoas como eu, você, assim, será que recebe mesmo? E eu vi diversas pessoas que estavam recebendo, de fato, roupas de graça da Shein. E eu resolvi comprar esse bug da Shein para testar. E realmente funciona, tá, pessoal? Eu recebi um pacote mês passado da Shein e estou para receber outro agora. Então, assim, vale muito a pena. Dentro do bug da Shein, você vai ter diversas estratégias para você ganhar roupas de graça. O curso, ele foi criado pela Larissa, que é a mãe dela, trabalhou dentro da Shein. E lá dentro, né, ela ficou sabendo os macetinhos para estar ganhando roupas de graça e passar na frente de diversas pessoas, né, blogueiras que são mais famosas e tal. Porque eles dão roupa de graça para pessoas que se cadastram lá na parte de cima. Tem um macetinho lá para você passar na frente das pessoas. E dentro do bug da Shein, a Larissa ensina certinho como que funciona o processo para você ser selecionada para receber roupas de graça da Shein. Porque a Shein, ela fabrica muita peça. E antes dela colocar a peça em linha, né, lá para venda, ela seleciona algumas pessoas para mandar a roupa de graça para testar, para ver a aprovação dessas pessoas, né, o que elas vão falar sobre as suas roupas. Então, assim, é bastante pessoas que são selecionadas para testar as roupas da Shein. E o melhor de tudo, né, que não é só blogueira igual eu pensava que era. Pessoas famosas, que tinham muitos seguidores e tal. Pessoas comum. Eu não tenho nem 2 mil seguidores no meu Instagram e eu consegui ser selecionada. E não faço TikTok também, não sou TikToker nem nada disso. Sou uma pessoa comum que resolveu testar o bug da Shein e realmente funciona, tá? Estou recebendo roupa de graça, tá? Mas você tem que seguir todas as estratégias lá. Também não é simplesinho. Você tem que seguir certinho lá para você ser selecionada. E também tem um módulo lá que ela vai te ensinar a fazer bastante pontos na Shein. Maneira de você fazer bastante pontos para você receber desconto nas suas compras. Quando você resolver comprar, você vai ter um grande desconto. Que eu também já comprei uns descontos. E também estou recebendo algumas peças grátis, né? As peças que são lançamentos, que eles colocam. Vão entrar em lançamentos e eles mandam para as pessoas testarem antes. Então, assim, eu estou achando bastante legal, né? Com certeza vale cada investimento, cada centavo. Porque, assim, qual mulher, né, que não quer receber roupa de graça, né? Ainda mais da Shein, que faz tanto sucesso. E, assim, é totalmente de graça, tá? Você não paga frete, não paga taxa, nem nada. É 100% grátis mesmo. E o alerta de golpes que eu falei para vocês que ia passar no final do vídeo é que como o Bug da Shein está fazendo muito sucesso, está tendo muita procura, tem pessoas aí de má fé falsificando o site oficial, tá? Até na Shopee eu já vi a pessoa vendendo o Bug da Shein. Então, assim, não é assim que funciona, tá? É direto do site oficial próprio da Shein, do Bug da Shein, que é o meu que eu comprei. Eu vou deixar aqui para vocês o site oficial para ficar mais fácil. Mas cuidado no local onde vocês comprem, tá? Não comprem em sites que vocês não conhecem. Comprem só do site oficial para vocês não terem problema. Porque eu vi muitas pessoas comprando e não chegando. Porque chega no e-mail. Na hora de você comprar, você vai cadastrar seu e-mail e vai chegar diretamente no seu e-mail. E tem pessoas aí que não estão comprando no site oficial e não estão recebendo, né? Então, assim, tome cuidado no local onde vocês comprem para vocês não correm esse risco de perder o seu dinheiro, né? Comprar e não receber o Bug da Shein original, o oficial. Que vai te ensinar certinho como ganhar as roupas de graça. E se você gostou desse vídeo, deixe teu like. Deixe um comentário se caso você ficou com alguma dúvida. Ou se você já testou, né? O Bug da Shein conta a sua experiência. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!